Música Programa Vida no Campo, oferecimento Grupo Cetec, Serassá, Metal Pré, Avioeste, Cressol e Grupo Martini Oi pessoal, tudo bem? Feliz domingo para você e para a sua família que acompanha aqui os conteúdos da TV Sua Voz. Hoje, domingão, nós estamos aqui no interior de modelo, na linha Cedro. Nós vamos visitar uma família que tem sucessão familiar. Isso mesmo, seu Luiz que permanece com os dois filhos atuando na propriedade. Que história bacana! A partir de agora você vai conhecer tudo isso com a gente no programa Vida no Campo. Vamos lá! Música Bom, então assim como o Cláudio, o Ricardo também, né? Que é o outro filho aí do seu Luiz, também permaneceu aqui na propriedade. E aí, Ricardo, você também pensava sempre em ficar ou já teve uma vontade de dar uma passeada por aí? Não, na verdade, sim. A vontade a gente tinha de ficar, mas o pai, como a propriedade ainda era pequena, tipo, três filhos. Estavam ainda em casa, daí depois a minha irmã casou, saiu. E daí o pai incentivava eu fazer faculdade e sair. Ah, tá. Daí quando me formou, eu terceiro, segundo grau completo, terminei em 2004. O pai disse, agora a escolha é tua, faça o que você quiser. E eu, não é que eu não tinha vontade de estudar, tipo, mas não tinha aquele incentivo de drento pra estudar. E daí eu não queria estudar e daí o pai disse assim, se o pai dá pra nós trabalhar e deixar nós trabalhar aqui, nós continuamos aqui. E daí até hoje estamos aí. Também decidiu ficar? É, é puxado, é judiado, mas é divertido. Eu gosto de fazer isso. Pra mim, o maior lazer é trabalhar com gado de corte e em máquina. Olha que coisa, né? O meu divertimento é isso. Mas então, quando gosta, também não fica um trabalho pesado, né? Não. E gosta de fazer, né? Gosto de fazer. Faço com gosto. Tá, certo. Hoje, o pai de vocês falou aí das dificuldades de antigamente, né? Hoje, qual que é a principal dificuldade de se trabalhar em uma propriedade no interior? O que vocês diriam assim? Não que é dificuldade. Primeira coisa, você fazendo na tua família, se torna mais fácil, porque cada um faz e do jeito que ele faz, tá certo, porque tu confia no outro que tá fazendo. Sim. Agora, depender de mão de obra é complicado. Muito complicado, porque no interior é difícil de arrumar e é puxado, como se diz, é judiado. E daí tu, é difícil. E aí, pra nós, já se torna mais fácil, né? A gente já tem... O pai começou com pouco e hoje tem bastante máquina. Manual, manual mesmo é pouco. E com três atividades se torna mais fácil de trabalhar, porque tem altas e baixas nas três atividades e sempre uma renda tá dando... Pra trabalhar com gosto, que tá dando mais renda financeira, né? Uhum. Dá aquele equilíbrio. Dá aquele equilíbrio. Então, você diria que o segredo pra manter uma propriedade rentável é essa diversificação de serviços dentro da propriedade ou o que você acha que seria? Ah, não que com uma atividade só você não viva, mas tem bem maior dificuldade, tu tem baixas de preços numa atividade só e aí judia. Você dá uma segurança a ter essa. E hoje, tipo assim, com tanto fosse... Toda a integração, tanto suíno como avicultura, tranca uma exportação pra 60 dias na loja ou quebra uma empresa, quebra a propriedade, quebra a empresa agrícola também. Hum, tá certo. Dessas atividades que vocês têm aqui na propriedade, qual que é a mais que exige de vocês? Qual dessas aí? O grão, o gado de corte ou a avicultura? Aqui mais, se você abandonar uns cinco minutos, dá pra dizer que tu vê resultado já é a granja, é a avicultura. Ali não dá pra... Ali não dá pra... Tudo dá perca. Quanto mais capricho, quanto mais cuidado, tudo tu vê resultado. Mas ali é pouco tempo, né? De criação de um lote de frango, né? Então, tem que caprichar, porque se der qualquer coisinha errada, já tem prejuízo. Já tiver resultado, já tem prejuízo grande. Tá certo. Bom, pessoal, daqui a pouquinho nós vamos conhecer muito mais essa propriedade, nós vamos falar de cada atividade aí, depois do nosso intervalo comercial. Até já! Programa Vida no Campo. A Avia Oeste oferece equipamentos de altíssima qualidade para aves e suínos, equipamentos para ambientação, climatização e estrutura completa. Produtos fabricados no Brasil com tecnologia internacional, para oferecer a melhor opção, com instalação e suporte técnico especializado. Conheça as tecnologias que agregam valor e aumentam a produtividade com a parceria e experiência de uma empresa que está há 24 anos ao seu lado. Grupo Martini, há mais de 31 anos oferecendo soluções para o amigo agricultor. Temos à sua disposição toda a linha dos tratores Iamar, ordenhadeiras GMZ e implementos agrícolas das melhores marcas e toda a linha Estil. Grupo Martini, excelência é o nosso legado. Em Serra Alta, Fone 3364-0080. Em Jardinópolis, no oeste catarinense, está localizada a CETEC, indústria química especializada na produção e desenvolvimento de produtos farmacêuticos de uso veterinário, adjuvantes e fertilizantes agrícolas e saneantes para limpeza e sanitização de equipamentos de ordenha. Fundada em 2016 como a única no mercado a agregar o conceito know-how da ciência e tecnologia química aplicadas ao processo de produção, a CETEC uniu a modernidade à expertise comercial e o vínculo com produtores de leite das mais diversas regiões do país. Com estrutura moderna, tem capacidade fabril superior a 20 toneladas dia e 400 toneladas mês. Produção que coloca a CETEC entre as líderes no segmento. Ainda possui laboratório avançado para realizar controle de qualidade e desenvolvimento de novos produtos. Seu portfólio conta com saneantes ácidos, alcalinos clorados e espumantes, neutro, pré e pós-dipping. Produtos inovadores no ramo de higienização leiteira. Connection Grupo CETEC. Ligando a ciência ao campo. Quem sempre esteve ao lado do agricultor sabe a importância de um relacionamento de verdade. A Cressol nasceu do produtor rural. E fortalece o agronegócio. Com soluções financeiras essenciais. Do crédito para investir na produção, ao seguro para proteger a sua propriedade. Escolha quem apoia a agricultura. E conte com quem é completa para quem coopera. Essencial para o nosso agronegócio. Cressol. Há mais de uma década no mercado, a Metalpré tornou-se referência no ramo de pré-fabricados. Com foco em melhoramento e crescimento. Temos capacidade técnica para a construção de diversas obras no agronegócio. Como barracões para pocilgas, aviários, compost barn e abrigo de máquinas e veículos. Também construímos barracões para indústria, comércio e prédios de até quatro pisos. Além de barracões metálicos, contamos com profissionais qualificados que garantem inovação, agilidade, economia e segurança nas obras. Trabalhamos com estrutura 100% usinada, proporcionando alta produtividade que agiliza o trabalho. Contamos ainda com tecnologia e controle do resultado. E realizamos periodicamente análise das resistências de nossos produtos. Oferecemos as melhores matérias-primas do mercado. Seguindo sempre referências nas normas técnicas de segurança e qualidade. A Metalpré é sinônimo de qualidade e não para de buscar soluções qualificadas e personalizadas. Metalpré. Estruturas metálicas e pré-moldados. Em Águas Frias, Santa Catarina. A cooperativa Serasa agora é telefonia móvel. Apresentamos a você, a nossa rede móvel com cobertura em todo o território nacional. São planos competitivos a partir de 8 GB de internet, com ligações limitadas para qualquer DVD, WhatsApp grátis e muito mais benefícios. Acesse nosso site, serasa.com.br barra móvel e saiba mais. Serasa, compartilhando conexões e fortalecendo laços. Somos um só. Programa Vida no Campo. Oferecimento Grupo Cetec. Serasa, Metalpré, Avioeste, Cressol e Grupo Martini. Música Bom pessoal, de volta aqui com o nosso programa Vida no Campo. E você aproveitando o teu domingo de manhã e nós estamos aqui trazendo mais informação para você, visitando mais uma propriedade, né? Desta vez aqui na linha Cedro em Modelo. Nós estamos aqui agora com o Ricardo que vai falar sobre o gado de corte, que é uma das atividades aqui da propriedade. Já faz muito tempo, né? Teu pai falou, faz anos, né? Faz anos. Que vocês já trabalham. Desde, eu acho que anos 95, 97, que o pai começou com o gado de corte. E você disse que gosta muito dessa atividade, né? É divertido, eu gosto. Ver os bezerinhos nascendo, nós só trabalhamos com gado nelor puro. Aham. É uma coisa que você vê no campo ali, é um divertimento e é gostoso. Eu gosto de trabalhar com gado. E daí nós fizemos o ciclo completo do gado de corte, né? Certo. Que as vacas concriam, recriam e engordam do gado. Faz o ciclo completo do gado de corte, né? Até esse processo desse começo, até você entregar o gado pronto lá para o abate, quanto tempo leva assim? De um ano, três meses, um ano e meio, isso varia, depende. Mas isso entrega gado, os boizinhos com 230, 250 quilos de carne, de carcaça pronta. Certo. E vocês optaram por trabalhar com o nelor e por quê? Por que essa raça? Pela uma, pela nossa região, assim, já é mais dificultosa pelo, assim, um gado, como quem conhece gado de corte, é um gado rústico. Que é um gado que ele vai para os muros, ele não se importa. Certo. E o gado de corte, tu desverminando uma vez por ano, duas vezes por ano, é difícil o gado ficar doente, que a gente trabalhou antigamente, antes da granja, com vaca de leite. A vaca de leite, tu tem que estar em cima, gado doente, vaca doente, com mastite e coisa. Em várias vacas no campo, o gado nelor, é um gado rústico. Mais forte, digamos. Mais forte, mais resistente. Não é que nem o charolês, o rediangos, ele pode até perder um pouquinho no peso. Na mesma idade, ele pode perder um pouco no peso de carcaça no fim do abate. Certo. Mas a excelência do gado e a carne, a qualidade é espetacular. Hoje, quantas cabeças de gado vocês têm? Hoje, nós trabalhamos em torno de 80 a 100 cabeças de gado. Sempre mantém mais ou menos assim? Sempre mantém uma média dessa. Mais e menos, ah, poderia ter mais. Mas como a gente aqui é uma região, tipo assim, destiagem, inverno, bastante frio, daí você prefere ter menos, mas com uma sobra de pasto nos potreiros. Tá certo. E qual que é o manejo do dia a dia? Vocês têm que ir ou de vez em quando? Não. No verão, uma vez por semana, levar sal, olhar, pegar alguns bezerinhos quando nascem, que eles criam o popular, como se diz, no imbigo ali, algum cria bicheiro, você tem que curar dele, desverminar ele quando nasce. E no inverno, assim, no inverno é mais puxar a nossa região por tratar. Você trata duas vezes por semana, três vezes por semana, larga nas pastagens. Mas no verão, em média, dá uma vez por semana. Não é uma coisa que demanda de muita, né? Isso aí. Te rende menos financeiro. Sim, sim. Mas ele não te dá tanto serviço, né? Que tem que estar todo dia lá, que nem uma lavoura, um aviário, um chiqueirão. Vamos lá. Bom, pessoal, nós estamos seguindo aqui o nosso programa Vida no Campo, aqui na propriedade da família de Gregório, aqui de modelo. Nós vamos falar agora com o Cláudio, né? Aqui todo mundo ajuda todo mundo, mas a gente dividiu um pouquinho aí os irmãos para falar dos afazeres aí, para que cada um conte um pouquinho da história, né? Da propriedade. E o Cláudio vai falar com a gente aqui da avicultura. Cláudio, hoje, quantos metros tem o aviário de vocês? 150 por 14. Tá, e isso, a loja, quantas aves? Em torno de 27, 300, 27, 800, nesse padrão. A gente tem a licença para 33 mil, mas é um padrão Aurora, né? Hoje está vazio, né? Porque foi carregado. Hoje está vazio, isso. E quanto tempo que permanece, qual a folguinha de vocês aí nesses dias? É em torno de 12 a 15 dias, no máximo, em torno disso aí, né? Já vem de novo. É, já aloja de novo. E daí o processo para você entregar de novo, quanto tempo demora? É em torno de 40, 43, 45 dias por aí, tá? E como é que é esses dias que tem alojamento aí? É, tem dias bem puxados. Tem que fazer fogo, tem que movimentar, tem que tratar. É uma sequência de coisas, né? Mas a gente gosta de fazer, faz com gosto. Faz tempo que vocês investem em avicultura já? Faz, tá indo para 14 anos. Meu Deus, é um tempão, hein? Estamos chegando, acho que, se eu não me engano, nos 80 lotes já. Caramba! E você estava falando que um dos mais complicados serviços da agricultura é a avicultura. Porque é essa coisa de não ter a folga, né? É, tu não tem folga de domingo, sábado, de noite. Fica mais fácil nós, porque é dois irmãos aí. Então, um toca no fim de semana e o outro toca no final de semana. Aí ajuda. Se um tem um compromisso nesse, faz dois direto, mas a gente, um vai ajudando o outro. Você falou que mesmo sendo um aviário que ele é automatizado, mesmo assim tem que ficar de olho, né? Mesmo assim tem que ficar de olho. A gente tem gerador de energia, tudo, mas tem que estar sem o olho do produtor, não dá para deixar. É verdade. Qual que é a principal dificuldade na avicultura hoje para o produtor, Claudio? O que que tu me diria disso? Eu acho que o mais, dizendo assim, mais difícil que seria ali para cuidar na avicultura, seria no aviário, seria fazer fogo, na verdade, né? Que é um serviço mais pesado, né? Isso é difícil. O resto é automático, né? Então é mais simples. Tu trata só bem, tem que ele só um pequenininho e depois é tudo automático. E o fazer fogo é só no início ali do lote ou como é que é? É, depende. No verão, bem provável, tu faz até uns 18, 20 dias, 11 anos. No inverno, tem lotes que tu vai até uns 30, 32, 35 dias. Depende do frio, né? E daí, de madrugada, tem que acordar mais ainda no inverno, né? Tem que acordar. Não tem essa. É, tem que vir aí que senão vai dar problema, né? E tem, ele tem alarme de sensor de temperatura. Aí já avisa se tiver qualquer coisa. Já chama, faz pular da cama. Igual o filho pequeno, né? É, mais ou menos. Tá certo. E, mas isso é uma coisa que vocês já fazem 14 anos, então é uma coisa que vocês pretendem manter aí na propriedade, né? Sim, a princípio sim, a gente vai tocar, né? Porque é uma renda, hoje é uma renda garantida, dá pra dizer, né? A empresa é séria, então a gente se sente bem tranquilo, bem seguro, né? E, Cláudio, o aviário é uma coisa que consome muita energia, né? Como você disse, tudo é automatizado. Por isso vocês também resolveram fazer um novo investimento aqui na propriedade, que foi as placas solares, né? Fala um pouquinho disso. A gente, uma granja de aves, ela consome, tem lotes que dá até um consumo de 9 mil quilowatts de luz, né? Então, a gente agora tá colocando uma usina solar, né? De placa solar, que ela é uma energia limpa e daí a gente vai colocar pra baixar o custo do aviário, né? É mais um investimento, né? Mais um investimento, produzir a energia própria pro praia granja. E vai aproveitar pra usar nos outros também, na casa? Nas casas, tudo. Pode botar até três padrões, vamos dizer, né? Três contador, seria. Tá certo. Então, isso é uma coisa vantajosa também, porque daqui a pouco o pessoal que tá pensando, será que a gente investe ou não pra vocês, vocês avaliaram como vantajoso. Eu acho que sim, né? Porque tu vai eliminar um custo, né? A gente foi pegar informação, quem tem tá super contente, então a gente também tá investindo, né? E os grãos também, que é uma outra atividade aqui da família, né? É uma atividade que ele permanece desde sempre, como o senhor Luiz contou no começo do programa aqui. Mas só que não é fácil também manter esses grãos em dia aí, né, Cláudio? Não é. Tem que ter investimento. Tem um investimento alto. Hoje o custo, a gente trabalha em cima por requetar, é um custo alto, né? O milho, principalmente, é a atividade que hoje tá mais exigindo o custo, que tá de investimento, então tá um custo alto. E tu diria que é o quê? O investimento maior é na semente, no maquinário, nos insumos em geral? O que que, assim, mais invulta nisso aí? É, o custo do maquinário é alto, só que o maquinário, quando tu tem ele, tu tem um certo cuidado, ele tem uma durabilidade grande. E o insumo, hoje, a princípio, o insumo é o que é mais caro. O que é mais caro, sim. Porque é todo ano, né? Tu tem que investir pra colher, colher eu tenho que investir de novo, né? Então é uma... E o grão, assim, a plantação em si é uma coisa que você depende muito do tempo, que não depende só de você e do teu capricho, né? Isso, a gente depende tudo desde... Do clima, de Santo Antônio, de lá de cima, né? E depende muito, né? E hoje, hoje em dia o clima tá bastante, né? Ordinativo, né? Não tá deixando a gente trabalhar como é pra ser, né? Uma vez dava pra prevenir mais, assim, ah, vai ser frio aqui, vai ser calor aqui, hoje já não tem mais isso, né? Era mais dentro das estações, parecia. Hoje não tá mais tão certinho, mas a gente vai se ajeitando. Tá certo. Vocês só não têm colher e tadeira aqui, né? O resto, vocês têm tudo. A gente só paga pra colher o produto. Colher e puxar da lavoura pro comércio, né? Aham, de resto... O resto, a gente faz todo o processo. Bom, pessoal, agora chegou a hora da gente se despedir. Você conheceu um pouquinho da história dessa família aqui que nos recebeu, abriu as portas, as porteiras da sua propriedade pra falar um pouquinho de como eles trabalham aqui no dia a dia, do que eles fazem. Mas antes de se despedir, nós vamos falar com o seu Luiz, porque ele tá completando, neste domingo, que você tá assistindo aí de casa, 78 anos. Seu Luiz, eu ia pedir pro senhor qual era o segredo do senhor dizer só não morrer, né, que nem aquele outro velhinho disse, mas eu quero saber de verdade, qual que é o segredo de chegar forte e firme nessa idade aí? Olha, em primeiro lugar, tem fé daquele lá em cima, né? E se cuidar um pouco, não pode dizer, tu vê, eu vou fazer poré aqui e ali. Tem que se cuidar. Viu, piazada, ó? Hoje é domingo, ó. Já pega o conselho do seu Luiz. Tem que cuidar da saúde. É, e comer bem, né? E trabalhar não tem problema, porque o senhor sempre trabalhou, né? Eu tô, eu vou fora de manhã, sete e meia, oito horas, venho dentro às onze. Eu planto a minha miudeza ali do lado, não sei se tu viu. Tu comeu batata doce. Comi batata doce, eu já off. Já descia a barriga. Isso é o que eu produzo, né? E um pouco de tudo, vinho. Continuar fazendo as suas coisinhas, né? Tudo, a fruta, vocês virem que tem de qualquer tipo. Exatamente, esse é o segredo pra viver bem. É. Tenho meus porquinhos lá no chiqueiro, a vaquinha de leite. Tá certo. Os piac cuidam da corte. Eu cuido do leite. Do leite. Tá bom, tá certo. Obrigado, tá, seu Luiz. Obrigado aí a toda a família por nos receber aí e contar um pouquinho da história de vocês. Eu que agradeço. Beleza, vamos dar tchau então, pessoal. Obrigado ao homem do campo Tem leite, o café e o pão Deus abençoe os braços que fazem O suado curtivo do chão Programa Vida no Campo Oferecimento Grupo Cetec Serassá Metal Pré Ave Oeste Cressol E Grupo Martini Da Rádio Lá お Sé E Grupo Martini Lá